É navegada de noite no Ceará É pra atacar o paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Meia-noite tô aí em porta Aquele jeito da gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não lotar Eu sei, você tava carente Pois já me falou Mas na verdade tô eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp E quando derrotar Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Tô só para a sala Na rede armada Dentro do boleto Embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Em qualquer lugar Cadê o sonho? Cadê o sonho? Oh, 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 oh É pra tocar no paredão Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro Você chega lá se tiver fechado Eu empurro pra ela, cara Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não lotar Eu sei, você tava carente E tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor E aí Você tem meu WhatsApp Quando derrotar Triste de saudade Triste de carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Tô só para Dois da rede armada Neto, do banheiro Embaixo do chuveiro Deixa eu baixar minha banda A gente faz amor Você tem meu WhatsApp É oito, sete É bom, deu Se isso me carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou Tô só para a sala Na rede armada Neto, do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor É pra atacar o paredão Andrade Downloads A gente faz amor 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 A gente faz amor